Uma equipa de inspetores da Polícia Moçambicana está a investigar acusações contra agentes da Unidade de Intervenção Rápida por alegada tortura contra civis durante o combate a grupos armados em Cabo Delgado, norte do país, anunciou a corporação. Segundo fontes da Polícia da República de Moçambique citadas hoje pelo Notícias, a investigação foi ordenada pelo Comandante-Geral da Corporação, Bernardino Rafael. Rafael ordenou as investigações após receber queixas de populares sobre torturas supostamente aplicadas a civis por agentes da UIR que combatem a rebelião armada nos distritos do norte da província de Cabo Delgado. A população fez as acusações durante uma reunião pública no distrito de Macomia, um dos assolados pela violência armada naquela província. Os agentes da UIR são acusados de protagonizar em cenas de agressão física e exortação contra populares. O comandante afirmou que quem estiver a desviar-se da missão de proteger e que fizer mal à população deverá ser expulso da polícia e ficará em casa sujeito à tomada de medidas severas. Acrescentou dizendo que querem ver a população orgulhosa do trabalho da sua polícia, cuja missão principal é protegê-la. O comandante-geral da polícia finalizou dizendo que a UIR será retirada da vila de Macomia e colocada em posições avançadas próximas da linha de combate.